Fala pessoal, PG aqui para vocês. Pessoal, as verdinhas chegaram! As verdinhas da Dyson. Faz tempo que eu estou querendo colocar essa vara aqui na loja. E chegaram, agora nós temos as varas da Midori, as varas da Dyson. Dá uma olhada aqui na bancada, olha só que bacana. Trouxe alguns modelos para vocês verem aqui. Não vou abrir todos, inclusive já estou com um aberto aqui. Mas tem para todos os gostos, tá pessoal? Vamos aqui na bancada, vamos mostrar para vocês um detalhe aí, a vara, um blank maravilhoso. Olha só pessoal, você tem varas para pinchos, esses três modelos que eu trouxe aqui, iniciais são para pinchos. 12 libras, 14 libras, 17 libras, 5.8 pés, ou seja, vou até mostrar aqui para vocês um detalhe. Essa aqui é 12 libras, 5.8 pés, 1,73m. Aqui ela coloca ação moderada, é ação rápida com ponteira moderada, é própria para você bater um stick, bater uma isca de meia-água, tá? Pode ficar tranquilo, a ação é rápida, vou mostrar para vocês a ponteira que é levemente moderada, exatamente para você dar um trabalho bacana aí na vara. Nuri, olha aqui ó, bem sensível, tá pessoal? 3.5 gramas a 10 gramas, é o cast da vara. De 6 a 12 libras. Ó, ela é uma ação rápida, tá pessoal? Se você olhar aqui ó, a ação é rápida, tá? Uma vara bem rapidinha, bem rapidinha mesmo, ó. Tá vendo, batendo, tá? O fabricante sempre coloca moderada, rápida, mas eu estou dizendo a você, a ação dela é rápida com leve ponteira moderada. Aqui aparece ação moderada, onde moderada não tem nada, tá? Fica tranquilo. Então, tá aqui a vara, essa aqui, modelo 12 libras. Aí nós temos aqui ó, também 5.8 pés, 14 libras, 17 libras. Aqui nós vamos ter 6.3 pés, você tem aqui ó, 12 libras e 14 libras. Tem até vara, deixa eu abrir essa aqui ó, tem até vara duas partes, para quem gosta de duas partes, facilitar o tráfego da vara, né? Ou para você levar, transportar e tudo mais. Deixa eu mostrar como é que ela é ó, olha como é que é a vara duas partes. Isso aí é um papelão, só de proteção, tá? E aí eu vou tirar, mas é um papelão só para proteção mesmo. Você tem a vara duas partes, tá? Ela vem assim, duas partes, você encaixa aqui direitinho, é bem bacana. Essas duas partes aqui ó, 6.3 pés, ação, aqui ela já coloca aqui a ação rápida, tá? Fast, né? Aí você tem aqui ó, o lure dela, 6 a 18 gramas e ela é 17 libras, tá? Então é bem bacana. Uma vara 6.3 pés é uma vara grande ó, você pode ver aqui ó, 1 metro e 91, tá? 1 metro e 91. Só que, como ela fica aí em duas partes, fica facinho, facinho, facinho para você transportar. Todas as varas já vai com a capinha, essa vara ficou muito bacana, ela tem 36 tons, tá pessoal? Ó, tá pondo, vou mostrar aqui, tá vendo? O blanque dela é 36 tons, é um material bem prêmio mesmo, é bem bacana. Fazia muito tempo, fazia muito tempo que eu queria trazer as varas Midori, é a marca registrada da Dice, né? Foi ela que inclusive introduziu no mercado essa cor de vara, ficou muito bacana, mas muito bacana mesmo. Vara Midori pessoal. Vou trazer bastante vídeo pescando com ela para vocês, já tenho vídeo pescando com ela para vocês, mas vou trazer muito mais, certo? Então agora, já tem aqui na loja, loja www.espaçopesca.com.br, os modelos aí da vara da Dice, a Midori. Vou deixar o link dessa vara na descrição do vídeo e também vou deixar fixado aí no primeiro dos comentários. Clica, vai dar uma olhada lá nos modelos, nos tamanhos e se você quiser adquirir, é só colocar no carrinho, colocar o CEP lá aí e adquirir que a gente entrega aí em todo o Brasil, certo? Valeu pessoal, obrigado, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!